Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos Olha o cargueiro aí, saindo do turno da noite Acabamos de chegar na roça Vai sobrindo o primeiro cargueiro Uma XT Scaniona Maquinão, já deu partida Tratorzada, tudo aí Vamos Começar mais um dia de trabalho Rapaz, nós estamos do lado de uma represa aqui Vocês que acompanham o vídeo aí Aqui embaixo, uma lagoa Lagoona mesmo E está frio Está vendo aquela mancha branca ali Ali é a lagoa Do ladinho da lagoa os meninos trabalham aí Eu estava de forga ontem Aí nós voltamos na atividade hoje Aqui nós trabalhamos quatro por um Doze horas Então Agora eu vou forgar Sexta, sábado Terça-feira Terça é minha forga Quatro dias aí nós vamos Chegar a roseta aí Puxar o palito doze Ó Fazer um ar no Fazer um ar no trator aqui Hoje eu vou ver se eu consigo Ó o transbordão Hoje eu vou ver se eu consigo Trazer uns conteúdos bem Legal aí, bem diferente pra nós aí Ó o Bozão Leandro Bozo E é isso aí moçada Tá amanhecendo ainda Agora é seis e pouquinho Ó o Ronco, ó Deus do comando sempre Agradecer sempre Recravar menos Dá tudo certo Moçada, vamos Tocar o trator aqui Vamos fazer um aceiro lá em cima Vai mudar o carregamento pra cima Aí ó, nós vamos sair do lado da Lagoona aí Vai mudar o carregamento lá pra cima Vamos acelerar o carreador lá Onde vai ser o carregamento Eu vou subir aqui com o Meu amigo Robs Operador Seu maquinão Aí ó Aí foi o carregamento de noite Mas tá ficando muito longe O carregamento tem que tá junto É, ó E aí Como é? Tem que chegar a gente vai sair do coté Atravessando hoje Aí ó Foi até a liberação hoje Eu acho que huí Vamos descer ali embaixo Aí vai então Só porque eu auxiei Mas é longe Mesmo É Ah, bem diferente parar não Minha máquina parou ali, ó. O que está acontecendo? É isso aí. Olha aí, a máquina, o maquinão do Jacão A8-810 aí, ó. Já cruzou o carreador, está abrindo o 8 também. Olha lá, já vai indo para lá o maquinão dele, ó. Ali é pai e fio, ó. Underlay no trator. E o Jacão na máquina. E eu estou subindo aqui com o meu amigo Robson para fazer um acero ali. E o Jacão na máquina. Aí, ó. Começamos a fazer o acero aqui, ó. Está vendo o carregadorzão aí, ó. Vamos dar uma alarguecida boa nele. Vai fazer o carregamento aqui, ó. Perto das máquinas, perto dos taião. O trator saiu carregado, já sai perto do caminhão, já vascula, já volta. Agora, quando está longe, atrasa de mal pega. Meu amigo Robson aí, ó. Aí é o operador velho de máquina, hein. Na hora que der uma parada aí, de alguma coisa aí, vai... Vou fazer uma entrevista com ele. Aí tem história para contar, hein. Grande Robson. Gente, finíssima. Gente, finíssima. Vai ter um virador aí, ó. Depois ele limpa aí. Eu vou andar, é, dali para trás aqui. Então, mas ele limpa atrás, ó. Ô, Steve, meu amigo. Vou fazer um virador aqui. Vou fazer um virador aqui, ó. Vou macetar um pouco de cano aqui, ó. Depois pega. Porque o aceiro é aquele carregadorzinho ali mesmo. Aquele pedacinho ali, onde vai carregar o caminhão. Aí, ó. Vou dar uma macetadinha aqui, ó. Olha lá, ó. Eu entrei um pouquinho dentro da cana aí. Deu uma macetada. Vamos cortar do outro lado agora. A máquina já virou. Pular de baixo. Vamos ajeitando o carregador aí. Deixar top. Ó, cara. Ó. Ó. Aí, se não tem uma curva, vai para cima aqui. Aí, moçada. Como que funciona, ó. Já abrimos aqui o aceiro aqui, ó. O caminhão já encostou ali, ó. Entendeu? Deu uma alarguecida boa no carregador. Agora nós vamos tirar mais duas ruas aqui, para caber as outras. Os caminhão pipa, caminhão comboio, para ficar espaço para todo mundo transitar aqui. Ó. Carregador aberto. Batedor, como nós falamos, que é o maiador. Onde carrega os caminhões tudo alinhadinho. Só fazer as cargas do bruto e chegar ao couro. É isso aí. Vou filmar a volvona 1540 saindo do carregamento aí, meus amigos, ó. Cargona fechada. Vou mostrar para vocês a bruta. Dando uma rézinha. Nosso amigo Ricardinho. Ó. Vai lá para a usina, para a garapira. Caia, dois e quatro, sua amiga. Ó. Só o produto, hein. Limpinha, limpinha. Trocou os facão das máquinas agora. Só o produto. Só o néctar. Aí, moçada. Mais um cargueiro. Com a carga completa aí, ó. Cheguei aqui, ó. Vou esperar o outro caminhão encostar. E o Vanderlei já tinha fechado a carga desse aí. Esse aí tá indo para a usina, ó. Meu amigo Luciano Cabral, o abobrinha. Ó. XT 540 automática. Scania. É bruto demais, hein. Tem força. Ó. Morra assim, moça. Só vai metendo marcha. E ali vem encostando outra Scania. Sai uma, encosta a outra. É assim. Ali é uma... 440. Também semi-automática. Meu amigo Seujão. Já vou jogar esses dois balaiados na cacunda dele. Isso aí, moçada. Vamos acelerar lá. Ó. Olha lá. Tchau, tchau.